Aqui nesse canal uma pessoa escreveu outro dia, toda vez que eu tô mais ansioso, eu tomo um copo de cerveja e fico muito mais calmo. E no mesmo comentário logo abaixo, outra pessoa falou, quando eu bebo, eu tenho crise de pânico. Afinal, álcool acalma ou álcool gera crise? Vamos falar sobre isso agora, e se é a sua primeira vez aqui nesse canal, eu sou a doutora Ana Luísa Guiaça, Sou Médica e Psiquiatra, convido você a clicar aí no botão vermelho e inscrever-se e ativar o sino das notificações enquanto o Bruno roda a vinheta. Afinal, álcool acalma ou álcool agita? Essa pergunta é boa porque as pessoas têm experiências diferentes em relação ao consumo de álcool e a ansiedade, e isso é realmente muito variável. Isso varia porque a quantidade de álcool e a maneira como o organismo de alguém metaboliza o álcool pode fazer com que a experiência dessa pessoa em relação à substância seja melhor ou pior no que diz respeito à ansiedade. Nós não podemos dar essa resposta radicalizando e dizendo álcool vai ser sempre pior para você e você não vai se sentir bem com ele de jeito nenhum, porque quem tem a experiência de se acalmar vai responder aqui não, para mim é ótimo, fico muito bem como quando tomo meu vinho. E aí a gente precisa explicar melhor isso. É o seguinte, na primeira fase do consumo do álcool, imagina, num sábado à noite você está se sentindo mais ansioso, resolveu tomar, beber algum tipo de álcool, seja lá um vinho, tomou seu vinho. E aí você está se sentindo bem mais calmo, bem mais tranquilo, bem mais tranquila e ok, nossa, acalmou a minha ansiedade. Isso acontece porque o álcool é gabaérgico inicialmente. O que é gabaérgico? Ele estimula receptores gaba, que são receptores inibitórios do cérebro, que reduzem a excitação cerebral. E aí a sensação é de que acalma. Eu costumo dizer para os meus pacientes que isso é muito explicável nas propagandas de cerveja. A propaganda de cerveja tem sempre uma imagem de relaxamento e sempre tem... Por que tem isso? Porque relaxa sempre no início do consumo da cerveja. Por causa do gaba, que é o mesmo neurotransmissor que atua, são os mesmos receptores, só que em locais diferentes, que atuam medicamentos como clonazepam, o rivotril, como alprazolam, que é o frontal, esses medicamentos mais famosos, tranquilizantes, o lorazepam, por exemplo. E verdadeiramente acalma nessa quantidade. Mas se você observar, o que acontece? Depois de um tempo de consumo, as pessoas começam a ficar eufóricas, desinibidas, falando mais, mais empolgadas, porque nesse momento não é mais uma questão de inibição. A gente está numa fase de euforia, de estímulo de dopamina, de neurotransmissor de motivação. Dopamina e noradrenalina são dois neurotransmissores, né? Neurotransmissores conectam um neurônio no outro, que são de agitação, de excitação cerebral. E é por isso que algumas pessoas, quando consomem álcool, ao invés delas terem a sensação de calma, elas têm uma sensação de angústia, de piora, da ansiedade. Alguns muito rapidamente, dependendo da velocidade das enzimas que metabolizam, e outros sentem isso depois. Depois de um tempo que consumiram, tanto pela desidratação, se tiver, porque o álcool inibe o hormônio antidiurético, então a pessoa tende a fazer mais xixi, e ela desidrata, dependendo do tanto que ela consumiu, e consequentemente, ela vai ficar pior da sensação de ansiedade, e muitas vezes também de um estado de melancolia, de tristeza. Porque a gente está falando de uma substância que atua no sistema nervoso central. Atuando no sistema nervoso central, se você já tem um quadro que é uma alteração no sistema nervoso central, você vai provocar desequilíbrios aí de neurotransmissores de forma provisória. Então é bem comum que as pessoas que tomam um pouco de álcool se sintam mais calmas, e digam que de fato esse consumo relaxa. E outros digam que piora o estado de ansiedade. É por esse motivo, tanto pela quantidade, tempo que ela está tomando, quanto pela metabolização corporal. E aí a pergunta, né, os meus pacientes, especialmente, que têm quadros de transtorno de pânico, perguntam sobre o uso do álcool. Transtorno de pânico piora com o consumo de álcool. A tendência da pessoa é ter uma crise depois que ela tem um consumo maior, especialmente se ela toma algum medicamento. Isso é a tendência, por causa da excitação, tendo em vista que um paciente com transtorno de pânico tem um limiar menor do que o de outra pessoa para ter uma crise. Toda aquela manifestação corporal de sudorese, de palpitação, de sensação de formigamento, é mais fácil que ele apresente isso. Além disso, durante o consumo de álcool, a pessoa pode ter palpitação, se já estiver em uma fase euforizando, se já tiver muito tempo bebendo naquela noite, e aí ela pode confundir sensações, acreditar que já é uma crise iniciando e a crise começar de fato, porque o medo aumenta. Então a tendência é que a pessoa piore do quadro e não que ela se sinta mais calma com o consumo. Certo? Espero que esse vídeo tenha ajudado as pessoas que comentaram sobre usar para acalmar e usar e outros que dizem que tem crise. A explicação é exatamente essa, por isso que a gente tem pessoas com experiências diferentes em relação ao consumo de álcool e a ansiedade. Agora uma coisa, a gente precisa prestar muita atenção. Quando você começa a utilizar álcool para aplacar a ansiedade, isso pode virar uma rotina. E quando isso vira uma rotina, você utilizando como um calmante, a gente tem que ter muito cuidado. E muito cuidado, porque a possibilidade de desenvolver um quadro de uso nocivo e dependência de álcool não é difícil quando você tem um transtorno ansioso. Porque a tendência é você buscar a substância para se sentir melhor. E se você tem uma genética favorável, uma história familiar com várias pessoas que têm quadros ou de uso abusivo ou de dependência, a tendência é ainda maior. Então eu peço que você que usa o álcool por um quadro ansioso, usa para acalmar-se, e está sempre usando dessa estratégia, procure ajuda para usar outras coisas, para ser avaliado melhor. Procure um profissional de saúde mental, procure um psicólogo, procure um psiquiatra, porque isso precisa ser avaliado antes que vire outra coisa, que se transforme em uma dependência de álcool por consequência de um quadro ansioso anterior. Espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se você gostou, compartilhe com seus amigos, com a sua rede, clica aí no curtir. E eu aguardo você em nosso próximo vídeo. Até lá!